Oi, gente, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje, gente, eu vou... Oi, gente. Ai, o arroz! Gente, queimou o arroz. Gente, tô falando tanta coisa aqui em casa que eu nem lembrei desse arroz, gente. Enfim, voltamos à nossa programação normal. Vou voltar pro vídeo. Então, gente, eu vou lavar o cabelo aqui. Vou cuidar do meu cabelo, porque eu tô sempre cuidando dele. Então, gente, eu vou lavar o cabelo com esse shampoo aqui, ó, dessa marca. Eu gostei muito, porque meu cabelo, a raiz é muito oleosa. E eu tô gostando muito desse shampoo, dessa linha aqui. Gostei bastante, comprei lá na Shopee. Vou lavar o cabelinho e vou hidratar, né? Na verdade, eu vou usar duas máscaras. Vou usar a Scala no meu cabelo natural. E essas mechinhas aqui, gente, eu tô usando a máscara mais potente. Vou mostrar pra vocês qual é. Pera aí. Deixa eu só lavar o cabelo. Vou lavar o cabelo e vou mostrar pra vocês como que eu tenho cuidado, né? Porque eu não tava cuidando muito do meu cabelo. De verdade, gente, eu não tava cuidando muito do meu cabelo. Agora que eu tô tentando cuidar melhor dele. Então, bora lá, gente. Vou lavar o cabelo aqui no tanque, né? Sabe, né? Aqui é raiz, gente. Aqui é raiz. Lavar o cabelo no tanque, água gelada. Bora lá, gente. Já volto. Pronto, gente. Lavei o cabelo. Agora eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou usar. Eu vou usar essa máscara aqui, gente, da Biostratos. Que é muito boa. Essa máscara aqui, ó. Essa máscarazinha aqui. Nas mechas, porque ela é uma máscara mais potente. Né? E no cabelo todo eu vou usar Scala. Porque Scala não é um tratamento, né? Scala é a máscara mais de manutenção. E no comprimento do cabelo, que é o meu cabelo natural, eu vou usar essa máscara aqui de Jaguarandir, da Scala. Eu gosto bastante dessa daqui de Jaguarandir. Meu cabelo ficou bem bom com ela. Ficou bem soltinho, brilhoso. Gostei bastante. E é assim, gente. Scala não é tratamento, entendeu? Scala é uma máscara de manutenção, né? Pra quem não tem cabelo danificado, pra quem não tem mais cabelo natural, pra você intercalar com as máscaras mais potentes, com as máscaras mais simples, né? Com a composição mais simples, né? Então eu vou usar essa da Bio-Extratos nas mechas. Porque as mechas são descoloridas, né? Quebrou várias partes do cabelo que eu não tava cuidando, não tava tendo tempo, nem dinheiro. Agora tá melhorando um pouco a situação. Aí eu tô investindo nessa máscarazinha aqui, né? Agora tá melhorando um pouco, né? Agora que eu tô podendo comprar umas máscaras mais potentes, né? Eu vou comprar outras também. Aí eu mostro pra vocês, né? Talvez aqui, né? Quem sabe? Então eu vou passar aqui no cabelo, né? Vou passar aqui no cabelo, no comprimento e nas mechas e já volto, tá bom? Talvez eu volte já com o resultado, ou não. Mas vou passar aqui no cabelo e já volto. Já passei, gente, a máscara no cabelo, né? As máscaras, né? As da Bio-Extratos nas mechas e o resto do cabelo escala. E eu vou esperar aqui uns 10 minutinhos, no máximo. Não precisa disso tudo, não. Porque essa aqui é de 5 minutinhos, essa da Bio-Extratos, em 5 minutinhos já tá bom. E eu vou aproveitar, já vou tomar um banho, enxaguar o cabelo. Eu não vou usar condicionador porque não precisa, não precisa, essa máscara aqui não precisa usar condicionador. E eu venho mostrar pra vocês como que ficou, gente. Ignorem, tá? Que eu tô sem maquiagem, ó. Sem maquiagem, ó. Tô muito estranha, gente. Nossa, é muita intimidade, né? Com vocês, porque pra mostrar minha cara assim, né? É normal, gente. É normal. É realidade. É vida real, né? É vida real, né, gente? Então daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Tô de volta e olha só como que ficou, gente, o resultado. Ó, tá bem brilhoso, ó. Você viu pra ver aí? Tá bem brilhoso o cabelo, bem soltinho, ó. Brilhoso, ó. Ó, brilha esse cabelo, gente. Olha só. Cabelo natural é outra coisa, gente. Agora essa parte que é loira, ó, ficou assim, ó. Não dá pra ver muito assim, né? Porque é loiro, assim, geralmente não dá pra ver muito resultado, mas ele dá uma... Ele tá mais reconstruído, né? Tá mais tipo uma reconstrução. Ó. Né? Aqui tem cabelo descolorido, tem que cuidar, gente. Aqui quebrou muito. Isso dá pra ver? Olha só, gente. Eu não tava cuidando. Olha só quanto que quebrou. Ó. Quebrou aqui. Quebrou aqui, ó. Quebrou muito o cabelo. Porque eu não tava cuidando direito do cabelo, né? Então tem que cuidar, gente. Cabelo descolorido aqui, gente. Ó, ó. Olha isso aqui. Isso aqui é o cabelo quebrado, ó. Tá vendo? Quando você tem cabelo colorido, descolorido. Tem que cuidar, gente. Não adianta. Tem que investir em máscaras. É... Mais caras, né? Tipo, caras que eu falo. Tipo, de 40... 30 pra cima. 30 pra cima. Porque a escala... Essas máscaras mais baratas são mais pra manutenção, gente. Mais pra manutenção. Entendeu? Pra você intercalar com a máscara mais cara, né? E é isso aí, gente. Esse resultado, né? Tô fazendo toda semana. Faço. Eu vou comprar outras máscaras também. Pra poder... Tá fazendo o cronograma, né? E toda semana eu faço, gente. Toda semana eu faço ou uma hidratação, ou uma nutrição, ou uma reconstrução, né? Eu fiz agora, foi uma reconstrução. Nessas mechas, né? As mechinhas foram uma reconstrução. É, acho que essa máscara se encaixa na reconstrução. Essa da shiitake da abstratos. E a escala é mais uma hidratação mesmo. Porque o cabelo natural não precisa de tanta coisa. Assim, uma máscara tão... Tão potente. Qualquer máscara que tu botar aqui no cabelo... Um cabelo... Um cabelo virgem, natural. Vai ficar bom. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô voltando a postar vídeo aqui no canal, gente. Eu vou voltar a postar vídeo. Também, gente, eu vou começar a postar outros conteúdos aqui. E vou mudar totalmente o meu conteúdo aqui. Porque esse canal tá morto, gente. Esse canal tá morto. E eu preciso ressuscitar esse canal. E eu preciso da ajuda de vocês pra isso acontecer, né? Se vocês puderem se inscrever, deixar o like, compartilhar. Comentar aqui nos vídeos. Vai me ajudar muito. Vai me ajudar muito. O conteúdo que eu tô pensando em fazer é vídeo de react. Talvez eu faça uns reacts. React, né? Assim, no meu nicho. Que é beleza, né? Eu posso reagir a alguma coisa de cabelo. Sei lá, um corte químico. Cabelo caindo. Uma skincare. Skincare. Maquiagens zoadas. Coisas assim. Essas coisas que viralizam na internet. E outras coisas também. Vai depender de vocês. Vocês têm que me ajudar. Faz vídeo. Reage a tal coisa. Tal vídeo. Entendeu? Então, eu tô me preparando pra isso. Pra postar todo dia aqui no canal. Vou fazer muito react. E eu quero postar vídeo todo dia aqui no canal. Que eu tenho que postar, gente. Tem que postar. Não tem jeito. Tem que postar vídeo todo dia no canal. Pra ver se cresce. Pra ver se chega nos recomendados. Né? Chega nos recomendações. Eu preciso, gente. Dessas 4 mil horas. Só falta essas 4 mil horas. Pra monetizar esse canal. Só falta isso, gente. Eu tô há 10 anos na internet. Trabalhando com internet. Eu já tinha um canal muito bom. Né? Por ele tá rica hoje em dia. Aí eu fui lá e excluí. Fui lá e excluí. E isso é uma por causa de dinheiro, né, gente? Porque eu gosto. É uma coisa que eu gosto de fazer. É me comunicar. Gravar vídeo. Eu gosto. Gosto muito, gente. E aguardem que vai ter muito conteúdo novo aqui no canal. Vai ter muito conteúdo novo no canal. Até comprei um webcam. Um web... O webcam vai chegar, né? E vou me preparar pra poder, ó, fazer muito react. E postar aqui todo dia. Todo dia. Fazer muito react. Fazer vários cortes. Cortes, né? Fazer vários cortes. E postar no canal. Pra poder ter bastante conteúdo. Todo dia. Pelo menos, sei lá, 5 vezes na semana. Se for todo dia, 5 vezes na semana. Tem que ter, gente. Tem que ter. Que é meu sonho, gente. É meu sonho. Meu canal ser monetizado. Viver disso aqui. Que eu gosto, gente. Eu gosto muito de... Comunicar com as pessoas. E gravar vídeo. Trabalhar com isso, gente. Eu gosto muito. É meu sonho. Tá bom, gente? Então é isso. Até o próximo vídeo. Beijos! Tchau, tchau. 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 Tchau.